Bem pessoal, é isso aí. Sejam muito bem vindos ao nosso canal Gameplay World RP. Se você não é inscrito, inscreva-se aí e já deixa o like também se você gostar do vídeo. Bem, hoje o nosso vídeo está direcionado ao PC, ao computador. Afinal, tratando-se de memória RAM, o que seria melhor? O Dual Channel ou Single Channel? O que seria isso? Hoje nós vamos fazer o teste aqui com uma memória pente DDR4 de 8GB, um pente de 8GB e com dois pentes de 4GB cada, totalizando 8GB também. Será que uma tem vantagem sobre a outra? Será que uma é melhor que a outra? Será que é tudo igual? É o que nós vamos ver nesse vídeo aqui. Então, continue conosco e roda a vinheta aí! Bem pessoal, só para mostrar para vocês aqui, esse é o CPU-Z, né? Para quem não conhece, esse é o programa que gerencia aqui o CPU, a memória e tudo mais. E repare aqui que a minha memória está em 1197, ou seja, seria 1,200 praticamente, né? Eu vou procurar ela aqui nos meus slots aqui de memória, ela está aqui no meu slot 4, 8G como vocês estão vendo. Ela é a frequência de 1066, ou seja, isso aqui dá 233. Então, quando você tem esse número aqui, que é maior do que o 1066, você tem um overclock, tá? Para 2,400. Bem pessoal, é isso aí! O primeiro jogo que eu vou testar aqui é o Rise Son of Rome, tá? Nós vamos testar jogos aqui relativamente pesados, tá? Jogos que vão exigir bastante tanto da CPU quanto da memória RAM. Então a CPU vai trabalhar ali junto com a RAM. E nós vamos testar o Rise, vamos testar o Rise of the Tomb Raider, também é um jogo super pesado, e também o The Witcher 3, né? Que são jogos aí referência na hora de você fazer testes para ver se o PC está rodando legalzinho, se não está tendo muita queda de FPS e tudo mais. Então vamos lá! Vamos fazer o teste aqui com a memória em single channel, certo? Vocês estão vendo ali que ele está mantendo ali no 120 FPS a média, né? Caiu um pouquinho ali 110 agora, 109, 105, 103, agora abaixo do 100 chegando aqui, ó, porque ele vai precisar de mais memória para processar aquele fundo ali. Vamos descer aqui, vamos chegar pelo menos até ali na frente, para a gente ter uma noção. Reparei que ele está nessa faixa aí dos 100 agora, caiu bastante de lá de cima que estava na faixa dos 120, né? Olha lá, 90, 80, agora deu uma queda para 64, 47 aqui, ó. Reparei que deu uma queda meio brusca. Olha lá, e aqui, ó, ele está mantendo ali até 40, ele foi ali, ó, no mínimo, estou mexendo enquanto eles conversam ali. E aqui nós vamos passar para testar o dual channel agora, certo? Ó, pessoal, igualzinho aqui eu estou mostrando para vocês no CPU-Z, a memória, que ela está na mesma frequência, 1,97 aqui, só que, é, vou mostrar para vocês aqui que eu estou em dual channel, ó. Slut 2, eu tenho uma, certo? Olha lá, ó, 1200, essa aqui é original, 1200, né? Ou seja, 2.4 MHz e vamos lá para o teste. Bem, pessoal, então vamos aqui testar agora no dual channel, é, esse, esse jogo, o Rise, Son of Rome. Nós já vemos ali que ele consegue alcançar alguns picos ali, né, máximos, é, um pouco maiores do que no single channel, mas vamos, vamos acompanhar aqui no decorrer. Lembra que no single channel aqui, ó, essa parte ele caiu bastante, até abaixo dos 100, né? Vamos dar uma olhada, ó, repare que ele mantém acima dos 100, 114, ó lá, chegou próximo dos 100 agora, vamos ver se ele vai cair abaixo dos 100. Ainda não caiu abaixo dos 100. Olha que bacana. Olha, olha só a diferença de você ter, primeira percepção aqui, um dual channel ou um single channel. Repare só, agora que ele conseguiu chegar ali a 80, 60, vamos reparar ali, ó, vamos ver se ele vai baixar, porque lembra que ele baixou abaixo dos 60 aqui no single. Chegou a 59, vou dar uma girada, vou dar uma mexida, igualzinho eu fiz. Repare que ele não chegou abaixo de, ele não chegou abaixo de 59, né? Ou seja, a gente conseguiu FPS bem mais abaixo. Ele também não chegou no pico, no single channel máximo, né? Como esse daqui chegou. Muito mais estável, né? Muito mais estável a memória em dual channel, pelo menos nesse jogo. Vamos passar para o próximo, então? Bem, agora o teste é no jogo Rise of the Tomb Raider. Vamos ver novamente no single channel, tá? Vamos ver o desempenho aqui no single channel e no dual channel dessa memória. Eu vou jogar sempre nas mesmas resoluções, eu não estou alterando resolução nenhuma, tá? E a gente pode ver aqui no single channel ali, como que ele está ficando, está tendo quedas de FPS bruscas ali, ó. Tá vendo? Reparem só. Vamos dar uma voltada aqui, ó. Vejo que ele bate ali os 80 FPS agora. Vai poder a gente vir aqui, ó, para essa parte. Que essas partes de profundidade, creio eu que é onde exige mais memória. Vamos sentar aqui, vamos descer lá. Então, vamos ver. Opa! Chegou até 20 e pouco FPS aqui, né? Vocês viram lá, né? Então ele deu uma queda... Uma queda brusca mesmo. De FPS. Deu mais uma queda ali. É isso aí, ó. Vocês estão vendo que está praticamente impossível de jogar, né? Desse jeito aqui nessas resoluções também, né? Que exige bastante. Então vamos jogar nas mesmas resoluções. Bem, vamos lá agora. Vamos testar esse daqui, que foi o que mais nos deu trabalho lá no single channel, né? Como a gente acabou de ver aí. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos voltar aqui um pouquinho. Lembra que a gente voltou. Repare que ele está ali acima de 60. Chegou a 59 agora. Vamos ver como vai se comportar aqui, ó. Aqui que era o maior problema. Quando a gente chegava aqui, olhava ali para baixo. Lembra que ele ficava... Caia bastante abaixo de 60. E repare que aqui ele não caiu abaixo de 60, gente. Olha lá. Parei aqui. Ele está ali nos 80, 78 FPS. Fazendo a mesma coisa que a gente fez. E agora vamos descer. Vamos descer. Lembra que aqui teve uma queda brusca. Cheguei a 53. 53 FPS. Foi o mínimo. A gente conseguiu 20... 25 FPS. 20 e pouco FPS. Depois a gente vai fazer essa... Essa contagem aí no fim do vídeo certinho. O FPS mínimo. Mas é uma estabilidade que nos surpreende. Você ter 8 GB em single channel e 8 GB em dual channel. É uma estabilidade, uma melhora. Você tem uma melhoria considerável. Bem, vamos lá agora no The Witcher 3. Certo? Logo após a briga aqui. Vamos pegar o cavalo. E vamos lá. Vamos... Vamos ver aqui como que vai se comportar... Aqui comigo. Usando essas resoluções. Essa memória em... Single channel. Esse paint de memória... De 8 GB. Quero que vocês reparem bastante no... No consumo de memória RAM. Repare que ele está consumindo, por exemplo, agora... Quase 4 GB e meio, né? Eu estou consumindo ali. Ele está ficando bem ali nos... 60... Acima dos 60 FPS, né? Está ficando bacana. Vamos voltar? Agora vamos voltar galopiando. Espera aí. Aí, ó. Então ele está ficando bem ali. Acima dos 60 FPS. Não está tendo muita... Muita queda, não. E vamos fazer aquele giro lá, né? Esse giro aqui é bacana também. A gente consegue... Ter um desempenho bacana aqui. Com 8 GB no... No The Witcher. Certo? Então vamos ver agora... O desempenho... Na... No dual channel. Nas memórias de 4 GB cada. The Witcher 3. Certo? Estamos acima dos 60 FPS. Assim como mantemos... Na... Na... No single channel. Os caras levantaram aqui. Se você quer aquela parte que eu dou um palmo com os caras. E vamos lá. Vamos... Vamos andar... Para o mesmo local que a gente tinha andado. Veja que eu já cheguei nos 70 FPS aqui, ó. Coisa que eu não cheguei no single channel. Agora cheguei nos... Estou ali 68, 65. Ele está levemente... Levemente... É... Com FPS mais alto do que na... Na single channel. Vamos lá. Vamos dar meia volta aqui, né? Como a gente fez. No outro. E vamos galopear... Até a ponte. E aqui cheguei na ponte. Eu paro... E faço aquela giradinha básica. Ó... Na giradinha com 70... Com 70... Enfim... Pessoal... Esse foi o nosso último teste aqui. No The Witcher 3. Então a conclusão que nós chegamos nesse vídeo. Através dos testes. Memórias... É... Estou usando 8 GB de memória. Lembra que eu pedi para vocês repararem no consumo de RAM. Para vocês verem se está consumindo mais RAM no single channel. Ou dual channel. E se você tiver uma placa com 4 slots para memória RAM. Melhor ainda. Porque você vai preencher todos os slots. Por exemplo, se você quiser 16 GB. Você coloca 4 de 4. Então você vai ter melhor desempenho ainda. Com relação a estabilidade. Nós vemos que a estabilidade se dá por FPS mais altos. E não cair tanto. Certo pessoal? Então... Ficamos por aqui. Valeu. Não se esqueçam do like do vídeo se vocês gostaram. E vou deixar o gráfico aí no final do vídeo para vocês. Um abraço. Fui-me!